E aí, meu friendo, você gosta de anime? Então não deixe de conferir o nosso canal de react de Happy Geek, tá bom? Link na descrição. Bom, vamos lá fazer a playzada de os Dongão da Massa, cara. Eu tô brincando que a galera tá fazendo 7 mares nele, mas eu fico meio assim, porque... Sei lá, mano, eu sou ruim, mas é, o Bangas não tem jeito. Bora lá, rapaziada, bem-vindos ao Lingabonga. Vamos lá botar contra o Badangão, então, já fazer aquela botinha física. E ver no que dá, né, mano? Se eu não me engano, o Badang consegue ganhar de mim no começo, ainda mais com o Lingabonga de X1, eu acho. Vamos lá, com esses skinzinhos aqui, eu fui usando, eu acho também. Eu adoro com o ombro dele ficar brilhando, ó. Agora eu quero o nível 2 antes dele aqui. Você me dá naquela gotinha. Obrigado, pô. Boa, Lulitinha. E aí, Ami, beleza? Não teste minha paciência. Já vai, Lanzão. Tamo junto, meu brother. Muito obrigado aí pela presença, tá, cara? Uma boa noite. Sona aí, abençoada. Que Deus te abençoe. E aí, cata-pimba-se-pimba. A ganância te consome. Filha da mãe, roubou meu douradinho. Olhe pra mim quando o seu sangue esfriar. A misericórdia é um presente que você não receberá. O que é isso que eu uso agora? Tá potente demais, garoto. A ganância cria serpentes nos corações. Está muito potente. O que é isso que eu uso agora? Não sei se o aluco está ali ou não. E aí, Ed? Não teste minha paciência, não. Meu dragão, não tem paciência, bro. O mal está queimando dentro de mim. É isso aí, Ivan. Sem sapo, moleque. Tá certo. Sensatíssimo. A ganância cria serpentes nos corações. Aliado, eliminado. A misericórdia é um presente. A misericórdia é um presente. A misericórdia é um presente. Olha pra mim quando o seu sangue esfriar. sorteio do que tá no título da live maninho e silenciar esse lance é ótimo chato agora e já começou nos piques e aí vou carregar o youtube já fechou a gente que tem que fechar puxar um coxote né mano o inimigo eliminado o inimigo eliminado seu time destruiu uma torre eu mordo e não posso até que eu morra o inimigo eliminado e a ganância te consome bem de cela cara é tipo um passe do jogo entendeu maninho calma aí e olhe para mim quando o seu canto esfriar em frente ao seu inimigo a poxa olha a força desse combo o caraca sete mares é o item tá rapaziada a tapimba saísmovilha E aí E aí E aí o caraca moleque a misericórdia é um presente que você não receberá E aí e o mal está queimando dentro o caraca filho e eu morto e não solto até que eu morra e o inimigo desapareceu né a ganância cria serpentes nos corações e não teste minha paciência e o mal está queimando dentro de mim o cara de sair de nunca mais pode faz tempo que vai não pegar o cara de sair e não teste minha paciência e aí e aí e aí e aí não era para ter sido assim e aí e aí e aí vamos fazer patilhar de cima e sub só para jogar de suporte eu morto e não solto até que eu morra e aí e aí eu achava que se domine e a misericórdia é um presente que você não receberá E aí E aí a ganância cria serpentes nos corações e aí a questão e aí isso seria um show de volta que merda hein velho será que essa faz tira fala do lance aí que vai carregar nós fala dele que isso nível mundial ai meu deus eu fui apertar a terceira skill que eu apertou o ultimate tá bom vamos lá pelo menos nós vemos esses efeitos especiais bonitos Rapaziada uma dica para quem quer jogar Jilzong quando você for usar a primeira skill sempre a bordinha da skill vai ser onde vai dar mais dano tá cara então sempre senta-se afastado seu seu oponente tipo assim ó não deixa ele no no centro cara sempre assim ó na pontinha entendeu mano vou levar essa T2 cara pra botar aquele pra lá dragão split dano-se e aí e aí a ganância cria serpentes nos corações a ganância te consome a ganância te consome olha pra mim quando seu sangue esfriar e aí 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 e eu morro em não sozinho até que eu morra e aí Vanzão, ficar com Deus, Bru. Vamos fazer a chass lane pra, né, aproveitar esse Lord. Hum, vai ser no petrificador. Ui, no último. No último, velho. Gente, é pra levar o mid, que isso? Ai, que merda, velho. Bora, filho. Caraca, o maluco me seguiu até o Coffins, filho. Nathan subiu também, pô, tava todo mundo aqui, ele não viu, aí chapou, mano. Bora, rapaziada, provavelmente é de Stone Lord, mas eu não vou chegar lá a tempo nem ferrando. É, não tinha nem o que fazer. Trimpa, eliminação. Trimpa, eliminação. Eita, que é isso? Você destruiu a torre. Bobo. A ganância te consome. Cecília, eu não consigo desviar, eu acho, né, mano? A ganância cria serpentes nos corações. Olhe pra mim quando o seu sangue esfriar. O mal está queimando sem as minhas presas. Ai, morcegão. Bora, rapaziada, acredito, filho. Boa, tirou o imortal. Boa, God. É agora, filho. Aqui o filho chora, mas não vê. Tá, amigo, não quero ver você brilhar, filho. Boa, a mina foi de arrastar pra cima. Acho que é GG, mano. Ai, boa, boa, boa. GG, GG, mano. Tá bom, meu papel eu fiz. Meu papel eu fiz. Aliás, fiquei surpreendido com essa build, tá, rapaziada? Na moral, velho. Fiquei surpreendido com essa build. Caraca, velho, já fomos pro glória. Caímos, fomos, caímos. Catapimba. Ah, eu não mereci esse prata não, hein, velho. Caraca, eu tava apanhando pra galera clicar. Tá bom, né? O Bangas. O Bangas não tem jeito.